E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSulo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, e vocês então bora lá reagir às batalhas. Para, 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 para. E aí pessoal, eu quero ver se você não sou lembrando o que você fala, vem que vem, então vem que vem, porque quando o Breno cima sabe que ele manda bala, opala, eu apelo, opela, eu mato, não sou apolo, não colo, cê fica. Ai, tanta métrica foda, não faz igual, porque cê não se identifica. Caralão! Mas falou de esconde, esconde, e falou de JP, depois daquela surra na primeira fase que você tomou, foi difícil a família acha você. Então não vem com essa, cê me estressa, ele falou de headshot, mas que cara babaca, procurou minha bomba no mapa, pum, você não morreu, fase derruba, tem na faca. Você está bem? Mandou uma mensagem, me falou, liga pro Breno, se aponta um dedo, apontei um dedo, apontei dois dedos, pra vocês verem que eu não tenho minhas top e braço, mas me chamaram de Rudine, você é meu gêmeo, então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica. 3, 2, 3, 2 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 4, 2, 3, 1 5, 6, 7, 8 O que é isso? Agora a Guarulhu vai ter um rei novo Pode até falar que ele é o fiat Mas eu sinto é irmão Pega tricote quando o atapa Que verso diplomisação De rima você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto refrigerante de laranja Tá ligado maluco? Você falou até de banco de réu Você nem sabe nada que você tá falando Comédia, você tá de chapéu Você tá ligado que eu sou vagabundo Eu te mato aqui nesse segundo Eu tô nos bancos do rolê do momento Que minha progenitora me colocou no mundo Tá entendendo? É desse jeito Já sempre foi estereotipado Você dá minha cruz, seu formato e seu peso Eu carrego mesmo sendo julgado Você tá ligado? Você é um menino Mano, você tenta pegar o drop Mas tudo a você não é hip hop No papo reto pra mim você é lock Por isso que o Nacigo falou Que mano, esses caras não consome Tenta botar moleque pra fazer papel de homem E eu já trampo Porque eu não adianto Meu mano, você vai perder Mano, você falou só do drop Mas tudo aqui não é pra mim que ser Você falou que eu sou pi pi piada Eu não sou esse aí Eu sou o Nê Nevada Eu já faço o verso sem sossego Finalizei no Nevada Mas eles não veem o acerto Eu só vi meu erro Componentes bons Chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vi pra elogiar Nem pra sapano Tá ligado, é final E por isso mesmo, mano Fico amassando É, a final é final Então a gente faz no instrumental Essa dentro vai ter calabante Porque hoje, mano, é quadro rural Não sou flipeira, mas tá bacana Eu não faço street sem skate Eu só vi rimar nessa semana E despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é ter habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo, no fim do resumo Não adianta nada A verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente tipo deu O oponente tipo deu Sem console nós perdeu Porque nessa porra, mano Não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console E eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu, ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe por que cê apanha Porque o Prado aqui tá na linha Cê acepe, cê remédio pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John Jones Sentando e assistindo a luta do Kbib Lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Será que você gostou de me bater? Chegou a sua hora de apanhar Se você gostou do PC Se com certeza Você já cansa de ataque Até porque os moleque não sabem jogar Entrei no jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu nem o Rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é ali É um PC você é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Uoooooooooooooooooooooooooooooooooo Suave nem uma droga O seu ego você infla como um vai a pução Só que sua aqui mas desculpa ela é pai a pução Então já era meu mana que não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder e vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima você tá chorando Acho que no seu olho o cara se soou O que aconteceu? Eu ganhei no ataque você não soube mais responder Nero cante Bota sua aldeia pra rimar por você Uooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Eu boto a minha história você só bota stories Cê sabe muito bem que aqui você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias e você bota suas primeiras fases Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Qualquer hora que você é gay, eu sou o vindo da manada Você não entendeu? Ele fala um amigo de um caminhão Não quero falar de mentira porque ele gosta de engravar Porque você não é bom e você perdeu sem caô Edição vai ser só bugger que da rua eu já sou Como você não é elegante, ele vem, bate na madeira Mas você não bate no cante Você acha que eu gosto de enganar fã? Viu como você deu falha? Realmente eu enganei você no primeiro round Você acha mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza, entendeu? Pode crer? Porque só um de nós dois não tem nada a perder Esse sou eu, você entendeu? E é por isso que tua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Braga Basta o papagaio e você papagaiada Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então crói, melhore, faz a rima pesada e manda um perimbolo Ele entende sobre inconsone, mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você critica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do irmão que cê eu te conheço E é por isso que eu não tô moral Ele reclama a rima de Jesus, quando era sua dupla e ficou legal Ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ali, cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço jus Porque agora eu tô absorvendo Sobre os beat cala da aldeia Sabe que agora, mano, eu não me queixo Não sabia nada de videogame Olha aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation comigo, aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou perceber Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se, eu indo ir pra machiro Isso é punch, tem que tomar Chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo, cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila é cheia, mas de conteúdo Vamos pra batalha, caralho Vamos pra batalha, caralho No ambiente eu sou uma mariposa Da vinte pudem Como se fosse uma raposa Você é a raposa Devolou meu aliado Enfia a nova causa Para dentro do seu mapa Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tuba Oh, 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 oh Hoje eu mato o Black Fodê No vazio do faraó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No vazio do faraó Oh, oh, oh Isso é trap, trap Você vai perder Não foi um homem, foi moleque Só que cê não fez rap Não tá perante o pês Quem nasceu para o homem Vai nascer pra ser Moisés O vazio do faraó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Viva de três Dois Um Viva Eu tenho certeza, você tem certeza que é um, dois, dez Que você abriu o mar, que você passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar Se que fez essa mira eu peguei Você falou de caminho, mas eu vou saber o que eu sei Já que eu sou mais ex, eu tô do seu veredito Na frente dessa moda é como praga do Egito Na praga do Egito eu rimo até segunda Mas hoje você se pode e você se afunda Pois eu sigo Jesus para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground, repite uma rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou mais ex, você me entende, olha a obra Joguei o meu cajado e ainda gritei, olha a cobra É, você me empurra, olha a cobra, na improvisação Igual na festa junina, fogueira de São João Porque eu tô botando fogo, olha a cobra tem caô Festa junina, olha o MC bom Tchau, tchau, tchau. Do JP vem MC e pra que as grandes bastalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque, será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda, mas eu me sinto Will Smith, mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo, não uma história urbana, uma história bacana pra ser lê toda semana Bem antes de dormir, você vai ler o MC e pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, você tá achando que isso é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é você achar que sua história é de um diário de um detento quando ela é de um banana Aê meu mano, você sabe que você falou até certo, eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são pequenas batalhas, mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego, é muito além de ego Você falou que eu sou um carro, que você chuta da estrada Eu já sou diferente, me inspirei em outra gente, por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros, mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada, eu sou relâmpago, uma queen Te encurro pra linha, o amor sempre vence o ódio É desse jeito, e é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir, é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que você não faz R.A.P Você citou o Breno, citou o Black Panther Não ganha uma batalha, vou citando você Pum, isso que você vai perder Você não entendeu que agora você se fudeu Ele só emita uma cópia dos outros Isso aqui, geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavi vai te matando Seja no Ana Rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende? É diferente Te mato, eu sinto eles, eles são foda Proceder, eu sinto o Black Panther, o Breno do JP Eles são minha referência, eu nunca vou citar você Eu, 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 não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Vem se tirando em mim, eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço Nego Max Por isso que eu ouço Emicida Por isso que eu ouço Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é na ocursão Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo é praticiamente Não importa quem que vai pisar aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se tomando Brown Você sabe, mano Pede a conta e cres a comanda Se tomando Brown Eu sinto Emicida Te bater na batalha E tô porra Levante e anda Levante e anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego que aprendeu a ver E agora é rima e rara Porque na verdade é fusão Você perde e eu tiro sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar esse com como é que faz Na verdade você Falou que vai ensinar esse com como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco É questão de cu Eu sinto emicilão É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade você é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a fusão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que você tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavim chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Você tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora você já era Você tá ciente que não adianta Pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não Eu não falei que você era o meu pai da trilha Eu não dei um salve pra família Tava dando um salve na minha família Se é que você tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa Aí tem família perdendo a final É que tá vendo Porque a família é nós dois E meu parceiro Quem vai vencer esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui Vai vencer Quem conseguir mandar melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda Só por melanina Toda essa Você fala da melanina Aposta no preto Não confiando Só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo Teto preto Essa é forçada Parceiro Teto preto E moleque novo Na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui você rir Me paga de brabo Teto preto É na default E aí Se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Veiaco quer julgar O novinho Na balada Se não pagou Minha droga Você não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Só que agora A rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu sei o conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo Tem tudo Se morrer feito mano Você sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando Não adereça Porque minha bola é certeira Não adianta tá te espiando Por isso que Eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual O seu speed flow Porque você vai sair daqui Rapidinho Aí rapidinho Mas calma que eu demonstro talento Enquanto eu saio rapidinho O seu talento Tá lento Então você calma Você falou de arma Toca de olho Puta nariz Realmente eu morro O meu sniper é headshot É acertei de injusti Ué Tudo bem Essa daqui que é a função Eu tô lendo Só que você sabe Que agora eu mostro improvisação Esse é o defeito Dessa nova geração Não importa a velocidade Sim a minha direção Nossa Só que hoje é banal De novo De novo argumento Do marechão Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fudida Tá perdida Na sua frente O papo reto É o papo reto Tudo bem Mas a rima é turva Papo reto Deixa o contrato Eu vou te dar o jogo E a sua cara Vai na curva Não vai entender Meu parceiro Por isso que agora já era Até porque Manuas Todo eu sentindo Não representa a nova era Então você calma Que eu tô dentro do ringue Perdi Fui para a curva Se fudeu Trifit King Então Você calma Que agora tá pipando Pelórios e Furiosos Pelórios e Furiosos Trifit King Só que você sabe Que nova tiga Não tá dentro do ringue Ele fala na minha pente Que ele É o Trifit King Só que nova tiga É o fumo do fog Pra ser o Trifit King Além disso que é o King Kong Só que esse ataque é rima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Relaxa a rima é minha Se fudeu Tomou tiro Por causa de uma loirinha O que você sabe bem Até porque Na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou No casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de te saca na parede Onde você tá fodida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Na voz do Duende Verde Na voz do Duende Verde Mas eu já mando esse cara 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 E eu não sei te preocupador De que você não é bom Quando você tromba comigo E faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trombar Para a mina ali lá do sul Por isso mesmo Que você é um idiota Eu paro do Duende Verde Não mata o boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça Que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima Hoje você não bota Rima onde é que você Ok 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 Rima de 3 2 1 Mas aqui não é Tá um tricube Muito menos Youtube É por isso que agora Eu mato na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje E o Lino Para na toma da mão Yeah Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota Hoje desse é amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Você tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Eu encontrei minha fortaleza Achou que ia ganhar face Veio elemento surpresa E por isso cê dói Daqui hoje não é sorrindo Porque nessa batalha Eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo Pra fora daqui Porque essa daí eu já previ Sem maldade irmão Até esperei um ataque Mas foi em vão Se achando que vai pra Mas não arrumou nada Cusão Que não arrumou nada Cusão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água E calaça sua boca de merda Da hora não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador Não é o teatro da norte E aí Cê não precisava pegar E encostar tão perto Porque senão cusão Arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E com essa treta eu já tô pronto E pra você magrão Cê sabe não vai dar desconto Não é teatro Só que que você tá panguando Cruel rimando Abraço curtindo Espetáculo começando Mas é por isso mano Que nós tamo vivo Eu sou diretor E foi contra a regra Esse show não ser de improviso Por isso Que nós temos hoje E ligamos nós nossa Qual é o outro lado Aí vai do outro lado Nesse gingado Cê sabe que no fim das contas Eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista Só ativista Não ligo para roteirista O seu roteiro Eu já joguei no lixo Por isso mesmo Que não tá entertido Não sabe como que a cena Sua fala Cê tem esquecido Por isso irmão Cê não tem a noção Dos versos meus Esse roteiro Quem tá escrevendo De freestyle é Deus E agora cê toma na cara Tá pensando que a moça Vai tomar uma pá de porrada Cê sabe Contra o Prado Não arruma nada Nem se pega seus dez pontos Vocês me tiram da jogada Você pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de touca Atropelo mesmo Eu vou te mastigar Cê tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem se esgueira Não vou esgueira Porque na verdade Você não faz Manda no flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente essa improvisada Vai ter que fazer Doz volta pra carregar Tonelada de De rima que eu venho Manda aqui no frio E na verdade Não tem como você fluir Parceiro cê entende Que essa é a rinha Breno Cê é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Tô chegando Que essa aqui é a sessão Só que na verdade Parceiro Essa é improvisada Eu não quero te amassar Só quero entrar na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Dois, um, um, um É um descarrego de rima na cara Você não prepara Que eu pego a visão É Você vai vir aproveitando De encerro Que é uma ilusão É Agora meu mano Cê vai se fuder Grita mais que eu Acha mesmo Que eu vou tremer pra você É Cê não treme pra mim Cê treme pra você Porque eu erro dentro do seu cérebro Você sabe que eu vou corresponder Cê treme pra você Sabe por quê? Porque você não tem esperança Juntar vários dias Pra poder tentar vencer De mim eu sou a criança Criança Sabe que a disciplina vai Se você se garantisse Sozinho Você não estaria repetindo rima Então eu trouxe a operação É a criança que tá mandando Esse adulto jato pro caixão Mas eu já fui pro caixão E você vai entender E depois dessa batalha Meu truta Cê vai morrer Só que não é pro caixão Sem brincadeira Vou picotar seu corpo no ML Pra encher minha geladeira E aí Eu sou o que? Sabe que eu faço um instrumental Tá com meu copo de ABC Então você vai ser um calibal Né? Faço um freestyle de verdade Se fudeu Você não percebeu Nem comendo a mente Cê vai rima que ninguém Eu não preciso Comer sua mente Sabe por que eu falo a proposta Ela não serve pra tubo Por isso que criança Você é uma bota É um lixo Cacado E agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja O sangue dele não tá certinho Nem foi por milongo Inveja Calma Você tá muito acelerado Eu pego Mike Bato em MC frustrado Me chama de criança Quando faz RAP Mas o mimado Perreito chorando Aqui é você Mas nunca chorando Tá seguindo Eu bem tranquilo E faço o meu plano Até porque eu sou preto Nunca fui loiro E não tô sozinho Hoje cês tão vendo a contradição Zuluzão é preto Só para baixinho Sim Bate palma Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque Você presta atenção Que agora Sem parar no cachorro Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tio Lala Pra terror da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Só que na verdade Mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando Até de rainha do Tio Lala Falei que era decorada É a rainha aqui do Tio Lala Eu faço aqui na improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro aí Da próxima geração Viva! 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 E da nova geração Zero meu mano Você só conta a vantagem Viva! 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 Pra você ser real um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano, você tá ligado Que agora sabe o que é como Só que na verdade, mano, na batalha eu não ganho até tirar seu dono Você é arraiado de lá, só que na verdade é o Nicolás de Trout Vou caspar arraiado de lá, eu prefiro arraiado de Trout Só comece com isso Essa daí é sua rima, com 12 anos de idade já tá aprendendo a comparar as mina É isso, eu sou a Levinsky, a Azuísque e a Zimpeão É o clube da Azuídez, é bom que nós saímos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha, mano, você tá ligado que na minha frente é que você não feija Porque só que na verdade o Nicolás de Batipique eu linja Só que na verdade, mano, a sua rima aqui era ridícula Junta a Levinsky e a Marinha Que não dá um Nicolás Sabe que no final de tudo nessa intriga você pode dar essa coisa aqui Você pode tomar barriga tudo aqui Quando andar aqui você não aguenta a briga Ele é o Nicolás, aqui nesse papel Multiplica por três, porque não dá um chamo Vem, 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 Só que você tá ligado que nessa base agora é despedido Ela tá citando o Samuel Só pra ganhar a batalha citando o teu filho Só que na verdade, mano, você tá ligado Que agora com o seu filho Ajuda você, a Maria e o Samuel E pode te explicar a mim Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som Eu tiro suas peças numa operação sangrenta E minhas rimas vêm da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Minha venda aqui do som porque ela que me alimenta Ele fala de caixa Uma sequela pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima ela é horrível A caixa é baixa, pra combinar com o seu nível A ecusão, você deu vacilação Minha caixa é preta porque eu tô em modo avião Fora da caixa, somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta e eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores Você falou dos bastidores Fora da caixa, você traz suadores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não, isso você não traz não exata É David Jones porque sua rima é pirata Falou que tá na altura, no improvisado Senta no avião e eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A ecusão, pra mim isso é um frustrado A caixa é de ferramenta realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips que vem fechar a sua Você pode ser o David Jones Eu trouxe um balde, não Trouxe um jardim das flores Aqui é o irmão fiel E o Judas tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trance Mas mesmo assim tem o mesmo poder É por isso que agora você corre Nunca escutou o JP Se eu sou das tranças, meu adversário morre Sem maldade, sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje você apanha Você apanha o menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles é meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as tranças do rei careca Se soltar suas tranças você morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive, realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nós tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cês sabem que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazendo assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem o olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Ai 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 É o jogo desse beat Se foi você sabe que Na tua partida Amor não tem horrores Você não esganta a mão no JP Veio do pódio de lixo E vai parar no jardim das cores Essa é a pinta Por isso que Agora um do exalentão O filho respeita É engraçado O meu filho Mas quando o xingar a mão E assistiu Não é feita O meu filho é a gaguejada Eu acho que com o seu filho Você tem que aprender Porque na verdade Uma mãe te trocar um filho Ela nunca vai dar argumento Pra debater E você vai se fuder Independente mano Chamaram de playboy Na caminhada Do black butter Quando derrubaram Minha lancheira Ele ia assim Porque eu pudeu A luz É bem ligado Sabe que eu faço verso Na hora de matar Se você falou Que você vai me bater É a mãe que bate no filho Ao invés de ensinar Então demorou Não tiver morro em casa Não fui fazer na rua E eu não me contive Todo o amor Que você não me deu em casa Porque na batalha Todo o amor Que eu nunca tive É tudo que você faz No palco Eu te ensinei Por isso que Agora mano Eu vou mostrando Que eu tenho Meu conceito É diferente Eu não te dei um amor Só que na batalha Eu te ensino E quer respeito A batalha de dupla Independente Você não pode argumentar Ela é vista Se tu tivesse Então argumento assim A batalha de dupla Deixava o black rimar Você mandou só uma Independente A moça que tá falando Tá lá tentando Deja vu Ô moça Deixa que eu vou passar O microfone Certeza Levi Que ela rima Mais do que du Eu moro Eu moro Mas agora eu não digo Por uma sorte Não Tá tadinho Deixão Moé Quase Da toda Ele não Teve um amor Mas você já Escuteu a Sulosão Por isso Eu canto O que você me é MC, você não sou competente, se você tá carente sou filho do Zulusão, então sou a Black Pantra. O que você morou, que é o que você encarrou pro laço e espaço, você é um Cavaço, então agora o Black Pantra que rimou, rimado Zulusão, ele vai me dar um abraço, rimado Zulusão, eu não entendi. Não vou te bater, não me atrapalho, me faça caralho, pode dar um abraço aí, pega sua carente e vai pra casa do caralho. O que é isso? O que é isso? E é por isso que o teu talento ele tá ausente Tomando a rima boa, vai ganhar esse round A mulher tão aqui e Maria ainda presente! O que é isso? Porque eu não ligo pra brancas Não liga pra brancas Mas num papo reto De um lado um artefato De outro um arquiteto Porque o talento você não tem Na batalha só fala o que convém Você falou que é noite de comprensa Mas não devo nada pra ninguém Então não vai ser você que vai quebrar Mas você sabe que eu não me frustro A todo custo Você não pode cobrar algo que foi justo Eu escrevi metáforas de um gold Porque eu faço o fabulado de hoje Você falou que é espadachim E eu sou Zabu Sabu Moshi É você, Zabu Zabu Moshi Só que rimando você tá quebrado Enquanto o meu som é alto Zabu Zabu você é monchiado Tá ligado o que eu tô fazendo? E meu bom é o aconselho Zabu 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 Moshi Tá ligado o que eu tô fazendo? Vai ser o meu dia de injúria Sem maldade Hoje na atividade Nem que você vai se fuder Porque o Breno já que veio rima E eu não vim mandar clichê Ele falou que eu mando A rima dele Sem maldade vai se fuder Se eu mandasse a rima que você manda Eu ia tá na mesma merda que você Tá pausado, esteja lá dentro Eu tenho a nada financeira E em reconhecimento Eu posso manter tanto dinheiro Seguidores e vizinhos Mas pergunta pros MC Quem é um dos melhores do Brasil? Eu posso manter tanto dinheiro Não vou fazer tanto dinheiro Eu posso manter tanto dinheiro Eu quero receber them Porque o que eu tô fazendo é Eu tipos de poichas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto